Vamos preparar as matrizes com poxadrez na frente de vocês, para que vocês vejam quão fácil se pode trabalhar com esses elementos. Então, utilizando sempre como base uma matriz plástica, nós vamos pegar o pigmento xadrez e vamos com cuidado colocar em alguma área do trabalho e fazer uma coisa muito simples. Utilizamos pedaços de cartolina, como se fossem espátulas. A partir daqui, eu posso usá-la na vertical, posso usá-la na horizontal e vou criando formas. No caso, vai ser abstracto agora porque estou querendo mostrar as possibilidades, mas eu também posso apenas pingar pontos coloridos em algumas áreas da superfície da matriz. Ou, se tiver habilidade suficiente, posso tentar fazer uma linha. Acontece que a boca dessa bisnaga de pigmento xadrez é muito larga e então pode acabar atrapalhando um pouco na hora de trabalhar. Mas basicamente, a gente vai fazer coisas muito simples, se eu quiser diversificar os traços que eu fiz com a espátula de cartolina, Eu vou utilizar aquela ferramenta para misturar tintas, que aqui, com a tinta ao número, vai se comportar belamente para a gente obter um resultado diferenciado. Ou, ainda, posso pegar um pedaço de guardanapo, papel toalha e ir secando, inclusive desenhando, como se estivesse apagando, com a pontinha do papel. Por exemplo, criando outra forma dentro da forma. Na realidade, a gente não precisa de muita parafernalha técnica para se trabalhar, apenas espetinho de churrasco, palito de dentes, um pedaço de cartolina que a gente vai usar até ficar mole, macio. Aí, no caso, a gente corta um pedaço, joga fora e pega um monte de pedaço e continua trabalhando. Agora, depois de feito isso, nós vamos esperar que essa tinta seque. Enquanto isso, vamos fazendo uma demonstração com a tinta aditiva, ou seja, no caso, a gravura, a monotipia aditiva com tinta oleosa sobre uma matriz de plástico. E, amanhã, a monitora vai fazer uma outra matriz colorida, ou seja, vamos trabalhar nós dois ao mesmo tempo. Então, no caso, para trabalhar diretamente de forma aditiva, eu vou trabalhar utilizando a tinta com um pincel, e posso utilizar esse pincel de forma seca ou não. E posso também usar um pouquinho de solvente, no caso, não vou utilizar álcool, vou utilizar água raiz. Por quê? Porque a água raiz me permite criar alguma coisa próxima ou parecida com a aguada, com o efeito da aguada no desenho. Então, por exemplo, com a aguada e com um papel toalha, enxugando, eu consigo criar até texturas dentro do desenho, criar efeitos variados. Vou utilizar apenas o pincel e esta ferramenta, que vai me permitir, eu limpo quando precisar, ou inclusive, umedeço. Este é um pincel de silicone utilizado para misturar tintas. Eu vou trabalhar com ele, criando efeitos e retocando, no caso, com um pincel. Posso usar pincéis de diferentes tamanhos, está certo? Posso ainda, pensando em uma demonstração que fizemos durante a municípia colorida, para obtener um efeito determinado. Ou seja, se eu quiser uma linha branca dentro dessas estruturas pretas que estou fazendo, eu apenas pego um fio de um fragmento de estopa e coloco por cima e, na hora da impressão, essa linha branca vai aparecer no trabalho. Poderia também utilizar o rolo, mas, acho que, aos efeitos nossos, aqui de demonstração, não precisaremos. Então, a diferença básica entre trabalhar com tinta oleosa e tinta, a base d'água, é a seguinte. A tinta base d'água tem que esperar secar completamente antes de imprimir-la. A tinta base de óleo, não necessariamente. Ou seja, a gente pode esperar um pouco, mas não precisa necessariamente esperar muito. A única coisa que teríamos que ter em consideração, ou tomar em consideração, seria o fato que, no caso da tinta a óleo preta, ou seja, tinta oleosa, a gente não pode usar uma camada muito encorpada de tinta, porque, caso contrário, ao passarmos a matriz pela prensa, ela vai espichar tinta para tudo quanto é lado. Ou seja, teríamos que proteger muito bem os feltos. E, aos efeitos práticos, de demonstração, eu acho que já está. Agora, por exemplo, utilizando a mesma espátula que ela está utilizando para trabalhar, eu posso usá-la para retirar tinta de algumas áreas e colocar noutras. Na realidade, é o princípio de que, quando a gente trabalha com artes gráficas, o tempo inteiro estamos colocando tinta e retirando tinta. Ou seja, o processo seria acrescentar, tirar. Ou seja, uma somatória de construções e de destruções. E, nesse sentido, gostaria de pedir que vocês se sintam estimulados a pesquisar e não fiquem pensando que não devem fazer uma coisa que dê errado. Ao contrário, quanto mais fizerem, dando errado, tanto no polo com a presença do tutor presencial, quanto com o tutor à distância, na realidade, acho que, na medida que errem mais um pouquinho, a gente consegue ir mais além. Ou seja, a gente consegue produzir. Então, esta aqui já está pronta para ser impressa. E, agora, vamos deixar amanhã preparando a matriz dela. Pode chegar até a borda. Não tem que deixar margem. O papel é maior. E eu vou imprimindo aquelas outras coisas. Agora, mais uma vez, antes de manipular o papel de impressão, eu vou lavar as mãos. Aqui temos, mais uma vez, um registro, uma imagem que a gente enxugou rapidamente. Aceleramos o processo de secagem. Tem uma matriz que tinha sido feita com tinta, com pigmento xadrez, que é aquele que vocês podem encontrar mais facilmente nos polos. E vamos fazer impressão com o pigmento xadrez. Agora, fiz exatamente o que fiz em uma das aulas anteriores. Eu vou deixar mordida a folha de papel de impressão para garantir que ele não vai sair do lugar. e vou pegar a matriz feita em preto. Bom, aqui acho que a pressão foi excessiva. Opa! Aqui está dando um erro, às vezes acontece nas nossas aulas. Opa! Espera aí. Que é que, às vezes, por excesso de umidade do papel de impressão, ou por excesso de pressão, acho que no caso agora foi por excesso de pressão, que o papel rasga um pouco. Agora, é interessante ver, se vocês assistem a aula, que tem uma área que praticamente ficou branca. Mas é uma área que está pintada na matriz. Ou seja, secou tanto que mesmo o papel estando molhado e a prensa com bastante pressão, a gente não conseguiu retirar a imagem da área que está pintada. Vamos agora substituir a matriz e colocar no seu lugar uma matriz com tinta tipográfica. Lembrem, estamos agora fazendo um trabalho no qual usamos dois tipos de tinta. Tinta à base d'água e tinta oleosa. E qual seria o princípio que temos que seguir quando se trabalha com tintas de diferente procedência, diferente composição. Imprimir sempre, primeiro, a tinta à base d'água e sobre ela imprimir a tinta à base oleosa. O que ao contrário não costuma funcionar. O que a tinta à base d'água não costuma aderir sobre uma superfície gordurosa. A próxima vez vou fazer a segunda passagem para poder retirar a folha impressa na frente da câmera. Agora vamos descobrir o que aconteceu com a mistura de dois tipos diferentes de tinta. Então, isto que aparece aqui pendurado é apenas os fios de estopa que nós utilizamos para criarmos efeitos de linhas brancas sobre o preto. Mas vejam bem que o que faltava de contraste na gravura originária só com cores a imagem com preto acabou fechando. E vejam que há uma diferença de, vamos dizer, de textura da própria cor, do próprio pigmento entre o que existe colorido e as aguadas de preto feitas, no caso, com solvente ou a raiz. Então, é interessante que vocês aproveitem, explorem essa possibilidade de combinar tintas diferentes com umas sobre as outras. Não só justapondo, mas sobrepondo matrizes diferentes. Agora, como sobrou tempo e sobrou uma matriz que a gente não imprimiu, a gente vai fazer uma coisa completamente experimental, que seria utilizar a matriz que sobrou para imprimir a passagem, aquela que não gostávamos muito, que não achávamos interessante o suficiente sobre o papel. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, pegar papéis para proteger a parte de baixo da prensa, da cama da prensa, evidentemente. Estou colocando assim para poder me orientar espacialmente onde que vai. E agora, uma coisa que vocês poderiam perguntar. Bem, a primeira vez que foi impressa, o papel estava umedecido. Agora, o papel já secou. Como eu faço para reutilizar uma gravura que eu ainda gostaria de continuar a trabalhar? Pois bem, simplesmente a gente coloca um outro papel umedecido sobre o anterior. sobre a gravura. E quando passar pela prensa, a pressão faz com que um papel umedeça o outro e a imagem é possível de ser obtida. Eu vou pegar um pedaço de papel jornal, vou passar em uma bacia com água, vou umedecer esse papel jornal e vou situar sobre a folha que já foi impressa. Isso quer dizer que, por um lado, é bom porque ele vai pegar o excesso de água e vai passar realmente para o papel. Então, agora a gente vai passar, agora sim vou passar apenas uma vez para evitar que agarre mais a tinta. Veja a mancha do medalha que ele deixou na proteção do feltro. Veja que, inclusive, molhou tanto que a imagem chegou a vazar. Mas a unidade que estava faltando entre as duas gravuras apareceu, que é a integração das manchas da última matriz que a gente colocou com relação às primeiras duas, aliás, a gente definiu três primeiras. A quarta matriz foi a que fechou a imagem. Acabou dando uma coisa de imagem pronta, finalmente está acabada. Na realidade, quando eu me referia ao aspecto lúdico da gravura, é que a gente vai testando até que em algum momento sinta que, bom, está pronto, chega, não vou fazer mais. Agora já vou partir para uma outra. Então, seria isso. Então, obrigado. Obrigado.